Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com a Morim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza. E, pessoal, chegamos aí na última meningue que a gente vai testar com R$100 aí, cara. Código C4, R$100. Total R$140 com bônus. Lembrando, formular na descrição. Discord na descrição. Tem brinde garantido pra qualquer pessoa que utiliza. Qualquer valor. Quanto mais se deposita, melhor o brinde. E melhor o bônus recebe também dos 40%. Tô lembrando que o brinde não é pra compensar a imposta nem nada. O brinde é uma ajuda que eu dou pra quem apoia e usa o código, beleza? Então, mano, é o seguinte, cara. Vamos abrir hoje 100 dólares na última aqui. E depois vai ter um vídeo de resumo explicando pra vocês o que eu acho. Minha opinião sincera sobre todas as meningues. Sobre se você deve ou não abrir. Quanto você deve ter pra abrir cada uma delas. Beleza? Mano, é o seguinte. Vamos aqui, então. Até R$7,660 ali. A gente vai abrir. Bora, então. Essa daqui de todas é minha meningue preferida. Foi a que mais deu bom pra mim. Porém, tem vezes que eu abri ela e não veio nada. Então, ela é literalmente uma meningue a win. Então, tipo, é bem arriscado. Principalmente com esse valor mais baixo. Teve um inscrito que dropou 3 facas nessa caixa aqui. 3 abrindo uma abertura de 10. Então, cara. Realmente, vem. Realmente, dá pra ganhar muito aqui se você tiver sorte. Porém, quanto menos saldo, mais arriscado é. Por enquanto, nada. Temos 100 dólares aqui ainda. O bônus foi embora. Mais 10. Cara, 1 centímetro, velho. Na moral, velho. Bora lá. Mais 10. Mais 10. Quase é butterfly, cara. Na moral, velho. Quase é butterfly, mano. Mais 10. Veio. Beleza. Veio a flip. Mano, sorte pra caramba. Veio a flip. Dobramos. Dobramos. É... 35 dólares. Mais do que dobramos, né? Vem ainda 135 dólares de lucro aí. Mas, cara. Foi sorte pra caramba. Vim nesse pouco de caixa. Vim essa flip. Bora lá. Vamos pra última de 10. Cara, não vai dar 10. Vai dar 5. E... Ui, é quase atalão. E 4 dólares agora. Tá, cara. Terminamos a série, velho. É... Vou fazer o vídeo de resumo e explicação pra vocês. Mano. Ó. 235. Tá bom. Foi profit. Bem arriscado. Conseguimos. É... A maior parte das caixas do Meningue deu profit no teste. Então, são todas caixas muito boas e aprovadas pra quem tem bastante saldo, pra quem gosta de arriscar. Porém, são caixas muito arriscadas e depende, além de depender totalmente da sua sorte, quanto maior o número de repetição que você fizer, de abertura que você fizer, uma maior chance você vai ter de ganhar. Isso é óbvio. E, cara. Vou fazer o vídeo de resumo. Faz clicar pra vocês. Esse foi o vídeo de tal da Luxury Cana e Feminine. Então, é isso. Valeu. Falou. Fui. Fui. Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então, corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha. De forma garantida. Tá esperando o quê? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando com aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins.